Uma rosa cor de sangue, cintila em sua mão Um sorriso que nas sombras não diz nem sim, nem não Põe na boca a cigarrilha e vai se acende o olhar Que conhece o bem e o mal de quem quiser amar De vermelho e negro, vestido à noite, mistério traz De polar de cor, de brinco dourado, uma promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá De vermelho e negro, vestido à noite, mistério traz De polar de cor, de brinco dourado, a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, 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 zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Oi, girando lar, oiê Foi girando lar, oiê